Quando você tá no esconde-esconde, começa a peidar, velho. Não existe isso, não, moço. É que você fica tão tenso, mano. Minha barriga começa a dar aquela trimelique, né, velho? É nervoso, né, mano? Nossa, Diago, Diago, Diago. Mas você comeu o quê pra soltar uns pontos? Cebola. Cebola. Cebola, mas cebola não faz isso. É batata doce e frango que faz pra soltar. O Diago. É o que me contaram. Meu Deus, mano, os blocos tão me batendo aqui, velho. Ah, melancia. Mano, tem uma melancia. Peraí, os blocos não é pra se esconder. Por que eles tão te batendo, então? Tem uma folha com óculos aqui me batendo. Os blocos é brabo. É você, Pock, esse aqui? Ninguém me viu, você viu, mentiu. Corre, Focão. Corre. Sai fora. Não, meu Deus. Eu quero ver alguém me achar, meu amigo. Eu tô escondido. Peraí, mano, só pra eu entender. Calma aí. Pocão, eu não enchei outro aqui, ó. Tem uma folha no meio do nada. Ah, não. Não, Pock, peraí, peraí, peraí. Pocão, Pocão, a gente é brabo. Não, não, não. Vou até, não vai ter desculpa, não. Te dou cinco reais. Ai, meu Deus. Aqui, ó, outro. O Tente passou do meu lado. Não, peraí, peraí, calma, calma, calma. O Tente passou do meu lado. Passou. Acabou, vem ajudar. Peraí que eu já vou chamar outro aqui, ó, mano. Já peguei outro bloquinho escondido aqui. Ó, família, a gente tá hoje jogando um esconde, esconde com disfarce de blocos, velho. Tanto que o Pocão começou escondido já de bloco, de um bloco lá que eu nem sei qual era. Melancias. Você era melancitas? Uhum. Eu também era melancia. E daí, mano, eu comecei como pegador, velho. Ô, Iago, você me viu então, velho? Não, como eu disse o Spock, você me viu mentiu. Porque vocês vão até agora... Ó, se vai usar o lema, usa direito. Ninguém me viu. Se viu, mentiu. Ah, tá explicado. Ninguém me viu. Poc, Potter, vem cá comigo que eu sei onde o Iagueira tá, velho. Ih, vocês não vão achar, meu amigo. Mas se alguém me viu e alguém mentiu? Não sei. Nossa, não. Ó, Pocão, na hora que eu vi o Iago, ele falou assim, o TT quase me viu quando eu passei por aqui, Poc. Precisamos de um caso muito. Mas uma pergunta, como é que eu sei quando é um bloco, quando é uma pessoa real, porque vai fazer barulhinho ou não? Não, meu Deus. Calma aí, ali embaixo estão aparecendo os blocos que... Não, beleza. Até aí, velho, mas como é que eu sei que é uma pessoa? Você vai bater aí, velho. Uma hora eu acho o bloco. O Iago tá por aqui. Ai, ai. Ai, eu sei que é ela, né? Iago, cadê você, mano? Meu, o Spock, mano. Nossa, o Spock é quase... Pocão, onde você tava? Ai! Olha lá! Achou! Olha o Iago! Ah, não, 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 não. Não, não, não. Mentiu, mentiu. Aí não tem como, né, Iago? Você tá jogando com os profissionais. Sabe o que eu senti? Não, a gente não mentiu. Chegou o pum dele. O pumzinho, você perdeu, Iago? Não, não, só foi de neves. De neves. Que isso? O Pocão, Iago, respeito o... Agora tá com o not block. Vamos lá, ó. Então, o último que tá agora pra ser encontrado é um not block, que eu ia... Então, bate em todos os not blocks que você vem aí pela sua frente, velho. Velho, mas o que é um not block? É só ruim do Minecraft. É bloco de música, menino. Ô, gente, vocês têm que falar português do Brasil. Eu quero ir. Grátis. Bate no bloco musical, então, velho. Aquele passãozinho, velho, né? Aquele que tá assim, ó. A noite na Arábia... Não, calma, mano. Calma, é bônus inglês, né, meu amigo? Ô, mano, você só tem que procurar o bloco de nota e a gente não achou até agora, velho. Nossa, eu achei um monte, mas até agora... Legal, tem um cara que tá parado olhando pro nada aqui, velho. Sabe por que eu não encontrei ele ainda? É porque eu tô com dó, entendeu? Nossa, Cauê. Que... Essa piada... Eu vou até dar ré nessa piada. Eu só não vou continuar, mano. Porque eu não quero, não. Mano, Cauê, essa piada sua foi mi... Mi, mi, mi legal. Tietê, eu vou te falar um negócio. Eu acho que ele tá pra lá. Pra lá. Lá. Cauê, Cauê. Ré, mi, fá. Cauê, faça o favor, Cauê. De ficar quieto. Eu não lembro o resto. Não, re... Re, né? Para, para. Bom, mano. Faça o lá. Si. 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 Cauê. Si. Si, mano. Não, não, crego. Peraí. Meu amigo. Mano, a gente não consegue encontrar o último cara com mano. Não, pois é, mano. Eu, 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 sério. Eu já bati em todos os blocos. Não, perdeu. Já foi. Perdeu, cara. Não, não, mentira, velho. Que que é isso? Ah, não, eu não acredito que a gente perdeu, velho. Perdeu, meu amigo. Não, desacredite, meu irmão. Ó, tem uma poção. Opa. Ah, o cara ganhou. Nossa, era o Herobrine? O Herobrine? Ah, por isso que a gente não achou ele, mano. Eu voltei para o começo aqui. É, o curioso apertou na poção. Eu achei que a poção me dava poderes. Eita, calma aí, velho. Ah, eu voltei. Oi. Você tá aqui com a gente? Ah, tá com a gente. Olha aqui, ó. Mano, só não clica nesse carro, senão você vai para a Narny, né, velho? Você vai clicar nesse carro. Nossa, mano, não fala. Você não volta nunca mais. Bom, vamos escolher o mapa Gold Rush, velho. Caminho do Ouro, velho. Gold Rush. Lembrando, maninhos e maninhas, que, cara, eu vou estar fazendo um show em Curitiba e em Porto Alegre no sábado, dia 8 de junho. Eu vou estar em Curitiba e no dia 9 eu vou estar em Porto Alegre. Mais informações aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou ser uma crafting table. Sabe por quê? Para a galera falar assim, mano, pode fazer que, mano, aqui tá preparado. Oh, será que não? Será que eu sou um bloco de ouro, meu amigo? Nossa, mas vocês têm carinha também? É um pegador. Tem, todo mundo tem carinha. Peraí, cadê vocês? Olha, eu tô aqui no meio pulando, velho, esperando. Eu sou um bloco de ouro pulando aqui no meio. Achei, Iago. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Ah, você é a crafting table? Eu sou, Iago. Vamos, então. Vamos esconder. Ó, já sei. Tá vindo, tá vindo. Ai, Iago, corre, corre, corre. Mano, aqui, ó. Sobe, sobe, Iago. Sobe, sobe, mano. A gente vai encontrar um lugar, mano, onde esse cara aqui vai encontrar. Já tô preparado aqui. Nossa, é o Cauê que tá pegando? Aqui, 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 ó. Aí, aí, nice, nice, nice. Boa, boa. Aí, boa. Mano, dá pra gente entrar aqui? Eu vou ficar caladinho. Eu acho que não. Nossa, Iago, ó, eu vou ficar no cantinho aqui. Não tô falando mais. Se ele aparecer, eu já corro pro outro lado, velho. Ó, eu vou ficar aqui, Tete, ó. Ficar no canto aqui, ó. Ih, espera, espera, Iago. Espera, espera. Vai, vai, vai. Aí, nice. Não, dá pra ligar? Não. Não, não ficou não, Iago. Aí, fica aí, fica aí, fica aí. Aí, aí, vai. Nossa. Você é o que, velho? Eu tô aqui, escondido. É subindo. Aí, Tete, tá embaixo. Iago, eu vou soltar um pum, velho. Não, pô, pela, pela, você me mata. Vai soltar um pum, não, meu Deus do céu. Quando você tá no esconde-esconde, começa a peidar, velho. Não existe isso, não, moço. É que você fica tão tenso, mano. Minha barriga começa a dar aquela trimelique, né, velho? Tá nervoso, né, mano? Nossa, Iago, Iago, Iago. Mas você comeu o quê pra soltar uns pum? Cebola. Cebola, mas cebola não faz isso, não. É batata doce e frango que faz pra soltar pum. O Iago. É o que me contaram. Ele tá aqui, ele tá aqui na minha frente. Vai na batinha. Não, pera aí, ele tá na tua frente também? Tá. É o best, é o best? É o best gamer. Ixi, eu tô... Ah, não, não, Spock. Iago, eu vou ir um pouco mais pra frente, velho. Vamos, vamos, vamos. Vem pra cá, ó. Fica quieto, quieta a bombona. Ele tá subindo, tá subindo, tá subindo. Vou ficar aqui, ó, vou ficar paradinho. Pai do céu, eu respeito, moço. Iago, será que dá pra gente subir aqui, olha? Ai, ele tá embaixo. Tá embaixo, TT, tá embaixo, tá embaixo. Pera aí, ó, olha onde eu tô indo, velho. Mano, olha isso, galera. Eu parei escondido no meio do mapa agora. Eles tão batendo. Eles tão batendo. Olha, ganhei, pô. Nossa, bataram. Um bloco de ouro lá embaixo. Já ganhei uma espadinha. Eu nem vi o que aconteceu. Pocão, você tá bem? Eu tô vivo, tô constante. E o Cacá? Eu também. Caraca, eu sumonei um porquinho aqui, velho. Porquinho? Aperta na esmeralda aí, aperta no porquinho. Eu soltei uma rena. Ó, mano, a rena subir, ó. Nossa. Ih, eles viram, viram. Será que viram? Viram. Mano, tem cinco pegadores ali embaixo. Eu tô ganhando pontinho, eu tô ganhando pontinho, galerinha. É só ficar soltando o negocinho. Nossa, tem sete escondido, galera. Pra quem serve o ponto, galera? Então. É isso. Serve pra isso, pra isso. Não sei. É bom, é bom. Beleza, né? Porque quando você tá jogando escondido, você quer ganhar ponto, né, mano? É isso. Sabe quando você dá ré? Lame, farm. Então. Aí você usa o ponto pra isso. Iago, Iago. Acho que eles vão vir. Mano, eu tô no lugar perfeito, Iagão. Eu tô vendo, eu tô vendo. Tá vindo, tá vindo, tá subindo. Não, a gente nem, eles nem sabem o que tem aqui embaixo, né? Peral, mano? Não é possível, mano. Ai, meu Deus, tá aqui perto. Nossa, agora quebrou. Spock, eu vou soltar, eu vou soltar um pum pra te salvar, né? Solta, Iago, solta o pum. Solta a platulência. Vamos ver, vamos ver o que tem aqui. Solta, Iago, solta. Ajuda, Spock, mano. Aqui, ó, ó. Vamos ver o que tem aqui. Vou soltar o mu, hein? Vou soltar o mu, hein? Vai, solta pra ajudar o Pock, mano. Ó, vou soltar, vou soltar a vaca, hein? Vou soltar a vaca, ó, ó, ó. Ah, vai tomar banho. A menina veio pra cima de mim. Não! Eu tô viva, eu tô viva, gente. Eu sou o teu, eu amo, velho, eu sou o teu. Eu sei onde você está, Spock. Ô, Tete, eles não viram a gente, Tete. Mano, olha lá o que eu ia, eu tô vindo com ele embaixo. Tô vendo o que eu ia. Opa. Ai, meu Deus, me acertou. Ai, faleci. Então, peraí. Não, agora eu... O Tete tá me vendo lá embaixo? Não, 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 Tete, não fala. Iago, Iago, isso aparece na minha mão? Não, não aparece, não, não aparece, não. Posso ficar... Não tem nada, né? Não, pode ficar de boa, pode ficar de boa. Ó, Iago, Iago. Ai, meu Deus, tranquilo. Ai, meu Deus. Iago, luta pela sua vida. Ai, tranquilo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tem orelha, olha lá, Iago. Cauê, Cauê, você tá longe, Cauê. Cauê, o que você tá fazendo aí, Cauê? Ah, Cauê. Sai daí, meu Deus. Ah, eu morrei. Não, 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 não. Eu falei que ele tava chegando. Pega o moço que ele tava bravo. Ai, calma, meu Deus. Vem cá, Jejejinho. Vem cá, eu não me empurrar. Vem cá. Não, eu não me empurrar. Eu só me soubindo do tempo. Para de me dar olê. Dei olê, dei olê, dei olê, dei olê. Ai, o Spock. Aí você tá brincando comigo, né? Aí você tá... Mano, foi o Spock e o Cauê jogando junto, véi. Ai. Ai, eu sei onde tá o Iago. Vem, Pocão. Não, 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 não. Sai, sai, não, não. Ai, não, galera, ai, não. Ai, não, sai, não. Ai, não, sai, não. Não, o cara correndo aqui, véi. Meu Deus. Toma. Toma, bigonada. Ó, o Iagão. É feno, é feno. Achei um aqui, ó. Achou que eu não vi ele. Ah, mas nem gente não. É, isso aí ganou, hein. Mano, ganhei, ganhei. É aquele abraço. É aquele abraço. É o CP Perco. Meu, como a gente... Não, não, não. Como que a gente perdeu isso? Eu não sei agora, hein. Olha lá, mano. Olha lá. O que é isso, meus amigos? Olha o resumo da partida. Vamos ler o resumo. Eu vou falar, sabe o que eu perdi? Eu perdi porque eu soltei um peido de lema, velho. Mano, mano. Você tinha que soltar a vaca. É. Tinha que soltar a vaca. 92 de experiência. Ih, perdi. Foi esse o resumo. Esse parece que você até gostou. Foi o resumo mais rápido da minha vida. Mas bom, família, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar um joinha. Se inscreve no meu canal e de todo mundo que tá aqui embaixo na descrição. Fiquem com Deus. Jesus te ama. E aqui do lado tem dois vídeos muito legais pra vocês assistirem. Sim. Falau. Ficadão. Tchau. Ficadão. 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 Ficadão.